Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, ó. Então corre lá, já se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa o seu like, aquele like esperto, aquele like maroto, que super ajuda na divulgação do vídeo. Aproveita a pegada, já corre lá no meu Instagram, arroba mamachurte, e ó, segue meu brechó, hein? Arroba mamachopbrechó. E estamos na campanha de 5 mil inscritos, é, estamos lá no caminho, nesse momento estamos com 4.300. Eu estou gravando o vídeo um diazinho antes dele ir ao ar, então amanhã acredito, né, hoje, quando o vídeo estiver entrando no ar, acredito que vai manter os 4.300, mas olha, a gente tem o fé, até o final do ano a gente chega a 5K. Olá! Gente, qual é o vídeo de hoje? É um vídeo que vocês me pediram demais, eu acho que é um dos vídeos que vocês mais me pediram no decorrer dos tempos. Estou aqui relembrando um cenarinho, lembra desse cenário, gente? A galera que me acompanha desde os primórdios do Mamachutzer deve estar reconhecendo o cenário, era aqui que eu gravava meus vídeos de maquiagem, maravilhosa, só que aqui na frente tinha uma bancada, hoje não tem nada, gente. Estou aqui livrezinha, só com os spots, porque hoje eu vou fazer uma coisa que vocês me pediram, há vídeos e vídeos e vídeos atrás, que é mostrar meu brechó pra vocês. Tem um dos vídeos mais pedidos, com certeza, é, mostra seu brechó, mostra sua loja, é, eu confesso que eu demorei um pouquinho, primeiro, ela ainda tá desorganizada, gente, vocês vão ver. Eu tava organizando um pouco, organizando o escritório, meu escritório é mega apertado, aqui esse cantinho que vocês estão vendo aqui fica a minha penteadeira, eu vou até sair um pouquinho da frente, ó, aqui fica a minha penteadeira, meu computadorzinho tá aqui, aqui eu me maqueio, tem meu espelho, aqui embaixo ficam minhas makes, tá? Então aqui é minha penteadeira e meu escritório, ali no cantinho vocês vão ver onde eu gravo as lives, algumas lives e alguns vídeos de maquiagem, eu não tenho gravado tanto aqui no meu escritório, justamente porque tá muito apertado, e meu brechó aqui também, gente, é! Muito bom começar esse tour pelo meu brechó, eu quero dividir esse vídeo em dois, eu quero fazer primeiro mostrando a minha loja pra vocês, e no segundo vídeo eu vou explicar como funciona um brechó online, combinado? Então bora pra esse tour, galera! Bom, meus amores, esse aqui é o Mama Shop brechó, é! Aqui nesse cantinho, gente, tem um colchão aqui jogado, tá? Vocês me perdoem, é do quarto do meu filho, em breve vai voltar pra lá, o quarto dele deu uma infiltração danada, a gente tá arrumando, aí ele tá aqui em pézinho na parede, que é onde eu tenho gravado as lives, é, agora tá com um bannerzinho aqui do Mama Shop brechó, depois eu mostro pra vocês, tá? E, ai, gente, tô adorando vocês aqui na minha loja, gente! Aqui nesse canto ficam as peças que estão em estoque, e aqui desse lado, na arara, fica, eu já vou mostrar pra vocês, ficam as peças que voltam na lavanderia, elas chegam lá, eu garimpo, elas descem pra lavanderia, sobem e vão pra sarar aqui, que ficam aguardando serem fotografadas pra entrarem no ar, tá? No vídeo, quando eu for explicar sobre um brechó online, eu vou explicar em mais detalhes isso, ok? Então, elas ficam aqui desse lado, aguardando para serem cadastradas aqui nas caixinhas, ó, como vocês podem ver, tá vendo que tem um número, a caixa, 14? As peças ficam já, que já são cadastradas, ficam guardadas, ó, já embaladas pra serem enviadas em saquinhos, ó, Deixa eu mostrar aqui algumas pra vocês, elas estão embaladinhas, ó, com a etiquetinha da minha loja, prontas pra serem enviadas, eu guardo assim, aí eu numero, né, no anúncio, eu ponho lá, caixa 14, aí eu sei que a peça tá na caixa 14, enfim, assim que funciona. Mas, vamos, eu vim aqui pra mostrar meu brechó pra vocês, então eu vou mostrar um pouquinho aqui das peças que vão entrar no ar ainda, aqui nesse canto, gente, ficam alguns sapatos, tá? Gente, vocês viram o meu vestido que eu ganhei do brechó Madame Constanza aqui? lindo, olha isso, gente, um arraso, não é que eu tô descalça, gente, mas eu vou abaixar aqui a câmera pra vocês verem melhor. Olha isso, gente, eu tô descalça, tá? Vocês não tem, é assim, vida de YouTube é assim, gente, a gente grava descalça. Vamos falar do meu brechó agora? Madame Constanza, eu amo você, mas espera um pouquinho que agora, hoje o brechó é o meu. O meu brechó, ele foi criado no ano de 2010, ele foi criado oficialmente. Eu já vendia antes, mas em 2010 ele foi oficialmente criado, e o nome surgiu por causa de uma amiga minha que falava que, ai, Márcia, você vendia onde? No Mama Shop? E aí ficava falando Mama Shop, Mama Shop, Virou Mama Shop, eu não sei nem se ela sabe, se ela lembra que o nome foi criado por causa dela, que é a minha amiga Selma. E ganhou o nome Mama Shop, Mama Shop brechó, e tá aí até hoje. E aqui é meu mundinho, gente, aqui é tudo, nesse escritório. Bom, então aqui desse lado, gente, deixa eu virar aqui, que eu tô numa cadeira, meu tripé tá apoiado. Essas peças aqui são as peças que vão entrar no ar ainda, elas não foram anunciadas, elas estão aqui esperando serem cadastradas. Gente, tem até vestido de noiva, ó. Olha só, o meu brechó não trabalha muito com essa moda noiva, não. Mas eu comprei esse vestido, eu tenho dois vestidos anunciados, esse aqui eu não consegui, ele não coube na modelo. Então, ele tá aqui, ele é lindo, gente, ele é todo bordado. Olha, é bordado até aqui na barra, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é todo bordado, ele tem uma cauda, linda, a cauda tá dentro aqui, que você prende, aí você pode tirar, se a noiva depois quiser curtir a festa. Gente, eu não vou conseguir falar o preço pra vocês, tá? Porque ainda tá sem preço essas peças. Na hora que eu vou cadastrar, que eu vejo pra poder colocar o preço. Ó, tem blusa, isso aqui não é sujeira não, gente, é um... é linha. Ó, tem blusa, mas o que que a gente tem? Ó, tem mais aqui, ó, um short, que na verdade é uma bermuda jeans, ó. Bem bonita, mas o que que a gente tem? A gente tem uma calça jeans. Ó, o Tiago perguntou, onde você guarda tanta roupa que você compra nos bazares? Aqui, Tiago, aqui, nas caixas que tão lá de cá, a gente já vai virar pra lá pra vocês verem. E as que são minhas vão pro meu armário. É um casaco, gente, de tricô dourado, tem capuz, a coisa mais perfeita, gente. Lindo, né? Então, também, Mama Shop e Brechó. Mas o que que eu vou pegar? Eu garimpei recentemente, vocês viram. Eu vou vestir ali minha boneca, que ela tá pelada, ela tá com frio, gente. Essa é a minha manequinha, apresento a vocês. E eu faço muitas fotos nela. A Marcelene me ajuda, mas eu faço bastante foto na manequim. E aí, como que a gente faz? A gente arranca os braços da mulher. Deixa eu ver a marca dele mesmo. É Dorothy Peckins. Tá? Uma moça, até eu não conheci essa marca. Ela falou que é uma marca bem bacana. Uma inscrita aqui do canal. Olha só que lindo, gente. Tá aqui. Eu vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Pra ela ficar aqui com a gente. Bom, então, vamos lá. Mas o que que a gente tem aqui? Tem jaqueta jeans. No meu Brechó sai muita jaqueta assim, ó. Oversizer. Aquelas jaquetas bem grandonas. Essa jaqueta aqui, gente, chegou acabada. Vocês não têm noção. Essa tava destruída, assim, de sujeira mesmo. Tava bem encardida. Eu acho que eu mostrei ela em vídeo de compras. Gente, eu consegui tirar todas as manchas. Ela tá até cheirosa. Tá limpíssima. Limpíssima, limpíssima. Recuperada. Um jaquetão over size jeans bem lindo. Em breve vai tá na minha loja. Algumas comprinhas aqui, algumas coisinhas aqui, vocês devem lembrar de vídeos recentes de garimpo. Ó, esse sobretudo. Maravilhoso. Também em breve vai tá na loja. Lindo, lindo, lindo. Eu comprei esse aqui lá no Bazar Lar de Jesus. Aí a gente tem mais o quê? A gente tem camisa. Ó, tem algumas camisas. É feminina isso, tá? A gente tem outra camisa. Essa camisa é maravilhosa. Olha só as costas dela, gente. Ela é toda trabalhada na renda. Linda, linda, linda. Mas o que que temos? Temos uma camiseta da Hollister. Olha só que linda, gente. Sabe aquele blazer azul marinho que eu comprei? Nos últimos vídeos aí, acho que foi no vídeo do... Lá no Brechó, no Madame Constanza, no Bazar. Olha que lindo que fica com jeans e essa camiseta. Nossa, um arraso. Bom, gente, então aqui, ó. Vamos... Peguei aqui o celular pra vocês poderem ver. Aqui ficam as araras do produto que vai entrar. Desse lado ficam os produtos que já estão cadastrados. Eles ficam dentro das caixinhas. Eles ficam embalados num saquinho pra não pegar poeira. E aqui nesse canto, gente, aqui tem alguns produtos. Isso aqui é pra guardar, tá, gente? É produto que tá cadastrado, já tá embaladinho, eu preciso guardar. E os sapatos que precisam ser cadastrados. Cadastrados. Aqui são meus esmaltes, tá, gente? Porque lembra que aqui é tudo? Então, aí tem alguns sapatos de algum dos garimpos que eu fiz recentemente, ó. Esse aqui maravilhoso, da Dumont. Esse aqui também é da Dumont. Essa sandália é linda, gente. Ela fica um escândalo no pé. Eu quase fiquei com ela pra mim, porque ela é tão bonita. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem arezo, ó. Um monte de coisa. Tem chutes. Ó, só as tapizeiras, ó. Arezo. Chutes. Olha só que lindo. Mais arezo. Tem mais um. Aliás, arezo tem um monte aqui, ó. Arezo. Tudo pra entrar na minha loja. Tem um outro da arezo. Esse daqui já era pra estar cadastrado, gente. Ó, mais arezo. Eu tô muito sem tempo, gente. Eu preciso arrumar tempo. Eu preciso... É o YouTube que me deixa lá. Cara, gente. Tinha uma cliente minha que ia tanto essa sandália. Eu ainda não cadastrei, ó. Se você ver esse vídeo, não acha... Ai, ela não quer me vender. Não, não tá cadastrada ainda, gente. Não tive tempo. Aí tem mais arezo aqui. Tem Corelo. Tem... Enfim. Tem várias marcas. Tudo aqui esperando. Tem Melissa, ó. De criança, esse. Eu não trabalho muito com criança, mas tem algumas coisas de criança. Aí aqui meu banner, ó. Que lindo. Aqui eu gravo algumas lives, gente. Nesse cantinho aqui. Yes! E aqui ficam as peças que estão cadastradas já. Elas ficam organizadas, ó. Eu guardo em saquinho. Aqui fica o número da caixa. Essa daqui não tem. Mas, ó. Essa aqui é a 12. Então, essa daqui é a 13. Essa aqui é a 14. E a caixa 15. Aí eu coloco no anúncio. Eu ponho lá a descrição do produto. E falo. Ah, na caixa tal. Aí, vamos supor. Caixa... Opa! Caixa 13. Aí eu venho aqui na caixa 13. Ah, é a calça azul. Tem uma calça aqui, ó. Linda essa calça. Porque se não é uma calça da Hering. Linda, linda, linda. A gente acha o produto aqui. E assim eu vou organizando o meu brechó. Eu confesso que eu resisti um pouquinho pra mostrar pra vocês. Também por isso. Porque eu falava. Ah, não tem tanta coisa pra mostrar. Porque os produtos, ó, gente. Já estão prontinhos pra serem enviados. Eles só ficam... Eu vou mostrar ali as caixas que eu mando. Ó, eles ficam aqui, ó. Assim. Estão vendo? Ó, uma blusa de renda azul. Ó, blusa, blusa. Acho que aquilo é um macacão. E aí eles ficam prontos pra serem mandados. Pra serem enviados pros lugares. E aí, como é que eu faço? Aqui no alto, olha a quantidade de caixas de papelão que eu tenho. Eu mando, né? Eu reaproveito as caixas, gente. Porque aqui é bazar sustentável. Não vai comprar caixinha pra gastar mais papelão, não. A gente já pega. Eu vou no mercado. Pega o papelão. Pega o caixa que tem lá. E aí eu faço os pacotes. Enfim, na nossa explicação de como é que funciona um brechó online, tudo vai ser explicado melhor. Eu queria mostrar meu brechó pra vocês. E aqui também ficam mais sacolas. Ó, eu guardo. Tá vendo aqui? Eu guardo sacolas, gente, de loja. Pra poder de loja. Que normalmente quando eu vou em brechó de caridade, eles dão nessas sacolas. Aí eu guardo, porque às vezes eu faço venda pra cliente aqui da minha cidade mesmo. E aí pra poder entregar bonitinho, eu levo a compra na sacolinha. Eu acho que eles recebem de uma... Também reciclável, ó. Também de loja. Olha essa daqui. É de uma loja, gente. A gente reaproveita tudo. O meu brechó eu reaproveito tudo. E assim funciona, bem legal. E tá indo. Ai, gente. Eu tô tão feliz de ter vocês aqui. Isso aqui é um pouquinho da minha casa, gente. Então, vocês estão fazendo um tour no meu brechó. Ó. Ó, vamos girar. Vamos girar. Ali estão os spots, gente. Vai estourar a luz. Aí aqui, ó, gente. Eu não mostrei. Ali tem produtos pra serem cadastrados. Aqueles ali já estão fotografados. Eles já vão pra entrar. Tudo ali já tá fotografado. Eu vou só anunciar. É... Enfim, em breve. Aqueles ali vão primeiro que esses que eu ainda tenho que fotografar. Aí, mas o que que a gente tem ali? Ali ficam as coisas também pra eu poder fazer o... Eu... Nessa bancada, além de eu gravar maquiagem nessa bancada, é ali que eu gravo. Que eu apoio minhas makes. Enfim. É... Eu também faço os pacotes da loja ali. Então, eu apoio ali pra poder fazer os pacotes. O meu escritório tem que ser muito bem organizadinho pra poder caber tudo. Tem maquiagem, tem a loja. Então, tem que ser bem pensado pra poder, né, funcionar direitinho. Deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui pra vocês. Essa jaqueta jeans é incrível. Ela tem uma manguinha meio princesa, gente. Ela é bem lindinha. Bem lindinha mesmo. Ó, com botão dourado, sabe? Nossa, ela é muito linda, gente. Eu falo que eu sou fã de jaqueta jeans. Eu fico sempre procurando garimpar peças, assim, bem diferentes pra vocês. Ó, também tem uma calça numa pegada, assim, mais descontraída, gente. Essa calça fica muito legal se você botar um body preto, um body branco. Com a jaqueta jeans, gente. Você joga a calça, ó. Finge que eu tô com uma blusa preta. Uma blusa preta tá com um escarpão preto. Uma jaqueta com a manguinha dobrada. Ou um blazer preto com a manguinha dobrada. Um blazer colorido, gente. Fica lindo com um blazer laranjão. Olha só. Jogou um blazer laranjão, um escarpão, só dá você, gente. Uma pegadinha bem diferente, ó. Mal machó pra bruxó, gente. Às vezes a gente olha na loja e fala assim, Ai, que calça cafona. Gente, é saber usar. Eu sempre falo isso nos vídeos. Você tem que ter o olhar, gente. Tem que ter o olhar de olhar a péssima e montar o look. Se você não conseguir ter essa visão, você vai ficar presa à roupa básica de sempre. A roupa que você já tem no seu armário. Uma camiseta bonitinha. Aquela roupa que vem pronta, sabe? Por exemplo, esse vestido aqui é uma peça pronta. Eu não preciso imaginar nele. Ele já é bonito só de olhar. Embora eu consiga, eu imagine. Olha, gente, essa bermuda também. Uma bermuda mais com uma pegada um pouquinho mais social. Olha só. Tem gente que tem muito... Ela é linda, essa bermuda. Olha o detalhe do bolso atrás. É tipo um couro. Uma imitação de couro. É uma da marca Esquire. Esquire. É uma bermuda mais socialzinha. Também fica lindo, gente. Botar um escarpão, você coloca ela. Uma blusinha preta ou uma blusa branca. Você pode colocar um blazer ou até uma jaqueta jeans. Jogar um escarpão, uma sapatilha. Fica super arrumado. Uma peça mais descontraída, mas ao mesmo tempo arrumadinha. Entendeu? Eu achei bem linda essa bermudinha. Bom, a gente tem também, ó, camiseta da Polo. A gente tem regatinha. Olha essa regata. Que sucesso, gente. Uma regata meio magenta. Sei lá que cor é essa. Fuxa é um rosa. Tá da cor da minha unha, gente. Tá ornando com a minha unha. A gente tem terninho. Isso tudo vai entrar na loja, tá? É um terninho da simulação vermelha. Ele tá novinho, gente. Olha só que lindo. A loja sai muito terninho. Todos os que eu anuncio, a maioria vende, tá? Não vou dizer que são terninho. Eu acho que eu tenho um lá pra vender, mas os outros todos já foram. Gente, eu acho esse, esse sapato escandalosamente bonito. Olha só, queria muito que ele coubesse em mim. Mas ele não cabe. Eu preciso até ver como eu vou fotografar. Ele tá novinho, gente. Novinho. Olha só que lindo, gente. Que lindo. Com uma legging. E aí você põe ele com uma legging bem sequinha e uma camiseta assim mais soltinha. Ai, gente, um escândalo. Um escândalo. Bom, gente, eu relutei um pouquinho em mostrar meu brechó pra vocês. Por isso, eu acho que não tem tanta coisa assim pra mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Vocês fizeram um tour, pelo menos, pelo meu escritório. E é isso. É assim que funciona o Mama Shop e o Brechó. E aqui tá. Eu preciso cadastrar, gente. Quando eu for cadastrar, eu vou fazer um making-off aqui pra vocês. Algumas peças já vão ser fotografadas em mim. Ô, modelinho! As que não couberam em mim vão ser na Marcilene. E se der, se não, eu vou fotografar na maniquim. Eu preciso dar um nome pra ela, gente. Me ajudem a dar um nome pra minha maniquim. E aí eu vou fazer. Acho que eu vou fazer um making-off pra vocês poderem entender como funciona. Eu vou fazer um vídeo. Não garanto que vai ser o próximo, tá? Mas em breve eu vou fazer um vídeo de como funciona um Brechó Online. Porque tem muita gente que tem interesse e quer saber como funciona, porque quer montar um... Enfim, eu vou ensinar um pouquinho pra vocês como funciona, pelo menos, como é a minha experiência no Brechó Online. E é isso, gente. Esse é o Mama Shop e Brechó. É isso. Esse é o Mama Shop e Brechó. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre... Eu amo vocês! Tchau, gente!